Eu sou o professor Roberto Boloini Júnior e hoje, dentro do nosso espaço aqui, falando direito civil, nós vamos falar de um tema muito importante, que é a acessão. Posto isto, vamos falar agora da segunda espécie de acessão prevista no Código Civil, que é a acessão de móvel para imóvel, que ocorre por meio das construções, plantações e semeaduras. A matéria se encontra disciplinada nos artigos 1.253 a 1.259 do Código Civil. E é importante aqui frisar que, na acessão de móvel para imóvel, leva-se em conta duas regras básicas. Primeira, o acessório segue a sorte do principal. E segunda, é vedado o enriquecimento sem causa. Nesse sentido, a gente pode apontar aqui três situações diversas. Primeira situação, o indivíduo é proprietário do solo de um determinado imóvel e constrói, planta ou semeia nesse imóvel utilizando materiais alheios. Se ele agir de boa-fé, o tratamento é um. Se ele agir de má-fé, o tratamento é outro. Vamos exemplificar. O indivíduo X é o dono do solo e, nesse solo, ele vai fazer uma construção. Ele obteve esses materiais de um imóvel vizinho que se mostrava abandonado. Então, o X simplesmente se certifica se aqueles materiais ali de construção, no próprio terreno ou no próprio meio-fio, pertencem a alguém. E o que ele é dito é que não pertence a ninguém. Então, ele apanha esses materiais, leva lá para o seu solo e faz a construção de um imóvel. Posteriormente, vem o Y e diz o seguinte para o X. Olha, esses materiais me pertenciam. Você os apanhou, mas eles me pertenciam. Bom, o X aqui, como ele não sabia que pertencia ao Y, não pertencia a ninguém à construção, aliás, os materiais para a construção, o X, ele tornar-se a dono dessa construção, mas terá que indenizar Y pelo valor dos materiais utilizados. Então, agindo ele de boa fé, ele tem direito a ficar com a construção realizada, mas terá que pagar o valor dos materiais. Se os materiais, o valor, por exemplo, era de R$ 100 mil, ele vai ter que pagar os R$ 100 mil para o Y. Detalhe importante, o artigo 1.253, ele é muito claro. Quando eu disse lá, o acessório segue a sorte do principal e é vedado o enriquecimento sem causa, o que eu quero dizer? Que quando há uma construção, uma plantação, uma semeadura feita num imóvel, até prova em contrário, e há uma presunção relativa e uristanto, que admite prova em contrário, a construção feita, ela presume ter sido feita pelo dono do solo e às suas custas. No caso aqui, ele construiu utilizando material alheio, mas como ele não sabia que pertencia a Y, ele agiu de boa fé e, portanto, apenas vai pagar o valor dos materiais. Imaginemos uma segunda hipótese. O X está num desespero porque ele está para ser despejado de um imóvel, ele tem um terreno, e ele, olhando ali, passando pelo bairro, ele vê materiais de construção dentro de um outro imóvel. E ele se certifica e toma conhecimento que realmente esses materiais pertencem a Y. Não obstante, ele vai lá ao X, apanha os materiais, leva para o seu terreno e faz a sua casa. Aqui muda a história. Por quê? Realmente ele vai, o X, tornar-se dono desses materiais, porque eles já estão ali fixados no solo. O acessório segue a sorte do principal. Mas, para que não haja enriquecimento sem causa, ele vai pagar ao Y o valor dos materiais e ainda terá que pagar, pela sua má fé, uma indenização. Há uma segunda situação. O indivíduo X é dono de materiais de construção. O indivíduo X recebeu lá, da família, tijolos, areia, janela, porta, de uma demolição que foi feita. E ele acaba, num dado momento, invadindo, ocupando o imóvel de Y. Primeira hipótese. Se o X invade o imóvel de Y, ocupa, mas não sabe, não tem conhecimento que este imóvel pertence a Y, o X agiu de boa fé. Mas tem um detalhe, ele construiu um terreno alheio. Logo, Y, aplica-se a regra, o acessório segue a sorte do principal. Y se torna proprietário da construção. Isso vale também para a plantação e para a semeadura. Os exemplos que eu estou dando aqui de construção, mas se aplica a plantação e semeadura. Então, se o X construiu no terreno de Y, Y se torna proprietário da construção. O acessório segue a sorte do principal. No entanto, se X realmente não sabia que o terreno pertencia a Y, o X entendia, o X se certificou e a informação que ele obteve foi que esse imóvel, há mais de 20 anos, está abandonado. Então, o X agiu de boa fé. Perderá o direito aos materiais empregados, mas terá direito, sim, ao ressarcimento do valor desses materiais. Ou seja, a construção feita no terreno de Y pertencerá a Y, mas Y terá que desembolsar um valor para indenizar X, porque ele agiu de boa fé. Não obstante, se o X sabe que o terreno pertence a Y e ele invade, ele age de má fé. E aí, feita a construção, o Y tornar-se-á dono da construção, em razão da mesma regra, o acessório segue a sorte do principal e o X, por agir de má fé, não terá direito a nenhuma espécie de indenização. O artigo 1255, parágrafo único do Código Civil, ele criou uma situação nova em que nós temos aqui a chamada acessão inversa, baseado no princípio, na verdade, baseado na cláusula geral e aberta, função social da propriedade. O que diz o artigo 1255, parágrafo único? Que, se for feita uma construção e o valor dos materiais exceder consideravelmente o valor do terreno e o construtor tiver agido de boa fé, o construtor tornar-se-á dono do terreno. Portanto, há uma inversão aqui. Em vez do acessório seguir o principal, é o principal que segue o acessório. Imaginemos a seguinte situação, X, na periferia de uma cidade, observa um terreno, se certifica para verificar a quem pertence. E a comunicação é a seguinte, de todos os vizinhos, esse terreno há mais de 20 anos está abandonado. Então, o X tem convicção de que o terreno não é da propriedade de ninguém e nem pertence a posse de alguém. O X já age de boa fé e faz a construção. O terreno tem um valor de R$ 100 mil, por exemplo, e os materiais empregados, o valor de R$ 300 mil, R$ 350 mil. O valor da construção excede consideravelmente o valor do terreno. E também o X, construtor, agiu de boa fé. Nessa hipótese, o X tornar-se-á proprietário do solo e da construção e o Y será indenizado pelo valor do terreno. Há, portanto, uma inversão em vez do acessório seguir o principal, é o principal que segue o acessório e aí a gente tem a acessão inversa, baseada na cláusula geral e aberta, função social da propriedade. O artigo 1256 também traz uma peculiaridade. Então, quando o construtor, o plantador, o semeador agir de má fé e o dono do terreno também agir de má fé, então, X, conhecedor de que o terreno pertence a Y. Ele vai lá, o X, utilizando materiais próprios, constrói nesse terreno. E o Y também age de má fé, porque, podendo impedir a construção, ele deixa ser edificada ali a obra. Porque ele pensa o seguinte, eu sou dono do terreno e eu vou me tornar o proprietário da construção. O acessório segue a sorte do principal. Nós temos aqui a má fé recíproca. E, nesse caso, o dono do terreno tornar-se-á proprietário da construção, plantação ou semeadura, mas, no entanto, terá que indenizar o construtor, plantador ou semeador. Porque o acessório segue a sorte do principal, mas é vedado o enriquecimento sem causa. Como há recíproca má fé, ou como há má fés recíprocas, elas, uma acaba anulando a outra. E aí, obviamente, o resultado, o que deve ocorrer, é o que o artigo 1.256 coloca, conforme eu descrevi. A última hipótese de acessão de imóvel para imóvel ocorre quando uma pessoa apanha materiais de terceiros e constrói planta ou semeia em solo alheio. Então, por exemplo, o X, construtor, apanha materiais que pertencem a W, materiais de construção, e vai lá e constrói no solo da propriedade de Y. Então, nesse caso, o indivíduo Y tornar-se-á proprietário da construção ou plantação ou semeadura, se for feita, e o W, que era dono dos materiais, ele vai poder exigir uma indenização do dono do solo, de Y, se ele não conseguir a indenização de X que efetuou a construção, plantação ou semeadura. Para finalizar, nós temos dois artigos aqui, o 1.258 e o 1.259, que diz respeito à construção feita em um terreno que ultrapassa a linha divisória do imóvel vizinho. E aí a regra é muito clara. Se o construtor realizou a obra no seu terreno e ultrapassou até 5%, 1,20 avos, do terreno vizinho, se ele agiu de boa fé, ele terá direito a essa construção que ultrapassou a linha divisória, mas terá que indenizar o dono do terreno, levando em conta o valor da parte ocupada mais a perda do valor do terreno como um todo, em razão da construção feita. Se, ao contrário, o construtor ultrapassar a linha divisória até 5% e a sua edificação invadir o terreno vizinho, se esse construtor estiver de má fé, ele será obrigado a demolir o que construiu ou até poderá se tornar dono dessa área invadida, mas terá que pagar dez vezes mais o valor da indenização calculado, segundo aquelas regras que eu disse, o valor da área ocupada mais a perda valorativa do terreno invadido. E, por fim, o artigo 1.259. Se o vizinho efetuar uma construção, ultrapassar a linha divisória de um terreno e penetrar mais que 5% no terreno vizinho, se ele estiver de boa fé, ele se tornará dono dessa área ocupada e pagará uma indenização ao vizinho, segundo os critérios que eu já coloquei. Se ele estiver de má fé, realizar a edificação, ultrapassar a linha divisória e ocupar mais de 5% no terreno vizinho, aí não tem jeito. Ele vai ser obrigado a demolir a obra e aí pagará também uma indenização em dobro, indenização calculada, segundo os critérios que eu também já indiquei. Era isso que eu tinha para falar a respeito de acessão e, nos próximos vídeos, nós vamos continuar tratando da aquisição da propriedade imóvel. Nós vamos falar de uso capião, acessão e uso capião são modos originários de aquisição da propriedade e nós vamos falar também de registro imobiliário e sucessão. O registro imobiliário é a forma utilizada para adquirir a propriedade imóvel. O Brasil seguiu o sistema alemão, diferente do francês, que basta o contrato para adquirir o imóvel, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Lembrando sempre que nós temos aí o SERP, Serviço Eletrônico de Registros Públicos, instituído pela Lei 14.382 de 2022, que é algo que vai revolucionar a questão registral no Brasil. Por hoje é só. Um abraço a todos.